Por terem que manter esse bater de asas tão constantes, os veja-flores precisam de muitas calorias. E eles vão buscar essas calorias no néctar das flores, que é bastante rico. Eles chegam a se alimentar de 8 a 5 vezes por hora e chegam a visitar cerca de 2.000 flores em um dia só. O néctar é a principal fonte de alimentação deles, sendo que eles também podem caçar pequenos insetos. Principalmente quando a mãe veja-flor está cuidando dos seus ninhos, que acabaram no disco de eclodir, porque as crias precisam de mais proteína, então ela procura caçar mais. Aliás, a mãe veja-flor faz tudo sozinha. Ela constrói o ninho sozinha, ela cuida dos bebês sozinha. Ela não precisa de ninguém. Ela é um arquétipo de uma mãe totalmente independente. A mãe veja-flor é aquele arquétipo daquela mulher guerreira, aquela mulher que faz tudo sozinha, aquela mulher muito capaz, enquanto ela está mãe. E é isso que é uma coisa muito importante para a gente pensar. O que esse arquétipo dessa mãe veja-flor traz para a gente? Olha, na hora que eu tenho que fazer um serviço, uma coisa que é muito importante para a minha vida, eu vou me dedicar totalmente. Mas na hora que isso terminar, eu vou cuidar de mim. Eu consigo fazer tudo sozinha, eu não dependo de ninguém, mas eu tenho os meus limites. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer e depois eu vou cuidar de mim. E eu vou fazer o que eu tenho que fazer bem feito. Nem sempre nós mulheres ouvimos a beija-flor, né? A gente quer fazer tudo sozinha, a vida inteira, o tempo todo, para provar que nós somos capazes, infelizmente, nesse mundo tão misógino, né? A gente tem que provar três vezes mais a nossa capacidade. Mas vamos ouvir a mãe beija-flor, né? Vamos fazer o que a gente tem que fazer, na hora que a gente tem que fazer, dando o nosso melhor e depois a gente vai cuidar da gente. Bem, voltando a falar dos beija-flores e das flores, é importante dizer que em cada local, é óbvio, existem flores diferentes, né? Dependendo do nicho ecológico ali, de onde está vivendo o beija-flor e tudo mais, né? Os beija-flores, eles se adaptaram, então, a cada uma dessas situações. Então, existem bicos, né, de beija-flores muito diferentes. Bicos curvos, bicos compridos, adaptados totalmente para poder beber o néctar destas flores. Em contrapartida, as flores também se adaptaram aos beija-flores, produzindo mais néctar para poder chamá-los. Cerca de 8 mil espécies de flores hoje dependem da polinização do beija-flor. Isso porque a borboleta, por exemplo, ela também poliniza, só que de manhã, em locais muito frios, as borboletas são letárgicas. Os beija-flores não, eles já acordam e já começam a querer se alimentar. Então, as flores, para se aproveitar desse serviço matinal, começaram a evoluir para atrair beija-flores. É, então, uma situação mútua, né, de um evoluindo para ajudar o outro a evoluir. Isso por si só já é uma metáfora incrível, né, do que que representa isso para a gente, né, para que que nós evoluímos como espécie? Nós evoluímos espiritualmente somente para nós? Ou nós evoluímos espiritualmente para ajudar o todo e também a nós mesmos? Nós podemos nos ajudar e ir subindo e melhorando cada vez mais, né? Ainda essa metáfora fica mais bonita porque esse trabalho é um trabalho de fertilização, é um trabalho de levar vida para outros locais, né? Então, o pólen fica no bico do beija-flor, ele vai lá, fertiliza outra flor e isso faz com que nasçam mais flores. Por consequência, com que seja possível nascer mais beija-flores. E por aí vai. Então, é uma ajuda mútua na criação da vida, na explosão dessa criatividade, dessa beleza, né? Que além de tudo, o néctar é uma coisa doce, é algo ligado ao amor, as flores são muito ligadas ao amor, são símbolos do amor, né? Então, toda essa metáfora bela de criação e união e cooperação está na figura do beija-flor. E aí Abertura